Você já se perguntou por que você tem medo de perder? Mesmo sabendo que perder faz parte, mesmo sabendo que se você ganha mais do que perde, é o que importa, a conta vai fechar, mesmo sabendo que você tem gerenciamento de risco, por que mesmo assim você tem medo de perder dinheiro? A minha missão é tornar o bem-entrante uma profissão reconhecida. A grande questão é que nós trazemos isso já no nosso DNA. Como assim, Luana? Não só pela sua criação, você cresceu ouvindo que perder é ruim, você foi ensinado que você não podia perder, de que perder é errado, que você precisa proteger aquilo que é seu, aquilo que você ganha, aquilo que você possui. Além disso, a gente traz isso no nosso DNA. Como assim? Pense no homem da pré-história. Este homem, se não fosse cauteloso com os seus recursos, com o alimento que ele caçava, com a água que ele conseguia, ele reduzia muito a sua probabilidade de sobreviver. Ele necessitava de ser cauteloso. Então, para conseguir realmente ser cauteloso, ele precisava ter medo. O medo faz a gente ser mais cauteloso. O medo faz a gente ser cuidadoso. O medo faz a gente proteger. Então, nós acabamos sobrevivendo justamente por termos medo. Medo de perdermos os recursos dos quais nós necessitamos para sobreviver. E quanto mais escasso é esse recurso, maior é o nosso medo. Ou vai me dizer que você tem medo de ficar sem ar? Dificilmente, né? Por quê? Porque o ar é um recurso em abundância. Agora, e o medo de perder dinheiro? Talvez você esteja vendo este recurso, dinheiro, como um recurso extremamente escasso na sua vida. E isso é a origem desse medo exagerado por perder dinheiro. Você tem medo de perder dinheiro porque entende que ele é necessário. E entende que ele é escasso. Então, você recorre a esse seu instinto primitivo de proteger. Esse seu instinto primitivo de cuidar daquilo que você possui, que você precisa para sobreviver. Só que no mercado financeiro, é dinheiro que faz dinheiro. É correndo o risco de perder que você tem a chance de ganhar. E aí que tá. Uma das chaves para você mudar o seu medo de perder dinheiro e começar a ganhar, é justamente você parar de ver ele como um recurso escasso. Se você tem saúde, energia e a mentalidade certa, jamais faltará dinheiro. Você precisa parar de ver o dinheiro como um recurso escasso. E passar a vê-lo como um recurso de abundância. Como um recurso que você é capaz de ganhar em abundância. Para isso, é óbvio, você precisa da mentalidade certa. Para desenvolver essa mentalidade, convido você, ou melhor, eu convoco você a participar do desafio Trader Campeão. Serão 15 dias de conteúdos gratuitos, ferramentas, insights, estratégias, para ajudar você a desenvolver a verdadeira mentalidade da vitória. Esse desafio vai acontecer no canal do Telegram Market Minds. Para participar, é só você se inscrever no link que vai aparecer aqui na descrição. Vai ser do dia 21 de agosto ao dia 4 de setembro. Eu estarei lá todos os dias, passando conteúdo, passando exercício, passando atividade, te entregando o melhor para que você realmente mude a sua forma de ver e pare de ter medo de perder e, finalmente, comece a ganhar. Então, para isso, eu vejo você no desafio Trader Campeão e, é claro, no próximo vídeo. Trader Campeão